Não quebra! Não quebra! Não quebra não! De ponta! Tá de lado! Tem que mostrar de lado! Tem que mostrar pra ficar de ponta! Cara, eu não acreditava nisso, cara! Ele aliás também é um doido! Tenta aí, Luiz! Tenta aí! Tenta aí! Bluff! Splash! Não vai, velho! Do osso, velho! Não vai, velho! Quebra ovo de ponta! É impossível! Não vai, velho! Que isso, cachoeira! Tenta aí! Tenta aí! Põe de ponta! Eu nunca acreditei nisso, cara! Vamos ver se eu... Ele não tá meio de lado não, né? Tá de ponta! Não, não! Tá certinho de ponta! Eu sei que tá certo porque não tá quebrando! Não vai, cara! Não rola! Não rola! Não rola! Não vai, cara! Se ele quebrar, todo mundo vai pegar! Não rola! Cruz, credo! Vai! Aperta o ovo! Tem jeito nenhum! Não vai, cara! Agora faz um teste, João! É! Faz um teste! Tenta quebrar ele de lado mesmo! Mas eu vou quebrar se puder mal! Vai, tenta! Com a mão, corre! Com a mão, vai! Ué, cara! Tá quebrando, não! Nem de lado, assim! Não! Tá quebrando, não! Deixa eu tentar quebrar de lado! Não é, velho! Esse ovo não é normal, não, velho! Eu acho que vocês estão muito fracos, cara! E agora eu vou limpar isso aqui! Olha quebosta! Cara, o que ovo é esse, cara? O ovo imortal! O ovo do super-homem, cara! 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 Cada um, velho! Eu fiz um dos maiores foes da minha vida com isso! É, galera! Foi isso aí mesmo! Foi isso aí!